O Glaze revela o que os cientistas têm a dizer sobre o enigma que há séculos desperta a curiosidade do mundo. Afinal, existe vida extraterrestre? Vivemos num planeta nem muito grande, nem muito pequeno, que gira em torno de uma estrela, o Sol. O Sol é apenas uma das cerca de 300 bilhões de estrelas que compõem a nossa galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea é apenas uma das bilhões de galáxias que existem no universo conhecido. Será que estamos sozinhos? Não é muita pretensão nossa acreditar que a Terra é o único planeta com vida? A busca por vida extraterrestre é o tema do último capítulo de Poeira das Estrelas. Em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, era em torno do rádio que as famílias americanas se reuniam para saber das últimas notícias e ouvir as radionovelas. No dia 30 de outubro daquele ano, o programa espalhou o pânico entre os ouvintes. Ao vivo, um locutor informava que marcianos estavam invadindo a Terra. Era o ator Orson Welles encenando uma peça chamada A Guerra dos Mundos. Boa parte dos ouvintes perdeu o início da transmissão, em que o Welles avisava se tratar de uma obra de ficção. O episódio serviu para mostrar que o tema vida extraterrestre mexia com a imaginação do povo. Hollywood gostou da notícia. Quantos filmes já não foram feitos explorando a possibilidade de vida em Marte, o planeta vermelho? Em geral, uns homenzinhos verdes com péssimas intenções com relação à Terra. Mas deixando Hollywood de lado, existe ou não vida fora da Terra? O que a ciência tem a dizer sobre isso? A verdade é que ninguém sabe. Mas você já reparou numa coisa? Quase todos os seres de outros planetas que vemos na mídia, do ET bonzinho de Steven Spielberg, passando pelo bizarro ET de Varginha, até a autópsia fajuta de um ET que teria sido capturado pelo exército americano, todos eles têm algo em comum. Formas humanoides. Dois olhos, um nariz logo abaixo e uma boca sob o nariz. Uma coisa que podemos saber com certeza é que se os extraterrestres existirem, eles certamente não serão nem um pouco parecidos com a gente. Quem faz a afirmação é o astrônomo americano Frank Drake, fundador do SETI, um instituto que conduz as principais pesquisas sobre vida inteligente fora da Terra. Segundo Drake, a sequência de eventos que ocorreu ao longo da evolução da humanidade dificilmente se repetiria em um outro planeta. Portanto, é altamente improvável que os ETs tenham a nossa cara. Para entender, pense no seguinte. Quem garante que o ser humano teria dominado a Terra se os dinossauros não tivessem sido extintos 65 milhões de anos atrás? E se os dinossauros ainda fossem os donos do mundo e tivessem desenvolvido inteligência como nós, que aparência teriam os ETs do cinema deles? Teriam cara de répteis, claro, e não de humanoides. Frank Drake é categórico. Assim como não existe qualquer evidência de vida em outros planetas, também não há nada que prove que ETs já tenham visitado a Terra. Ele diz que já examinou inúmeros relatos de observações de objetos voadores, já conversou com pessoas que afirmam ter sido capturadas por ETs e que nenhuma dessas histórias faz sentido. Uma análise mais apurada das evidências sempre termina por derrubar as hipóteses, diz ele. O que não quer dizer que Frank Drake não acredite na possibilidade de vida extraterrestre. Mas ele não faz a menor questão de descobrir como é a cara dos ETs. Para ele, basta receber um sinal. Um sinal de rádio. Um chamado. Afinal, nós mesmos já fizemos nosso contato. Desde a invenção do rádio e da TV, nossas transmissões estão se propagando pelo espaço. À medida que avançam, os sinais vão ficando cada vez mais fracos. Mas nada impede que venham a ser captados por instrumentos iguais aos que temos aqui na Terra. Os radiotelescópios, que são como antenas de rádios gigantes. No momento, diz Drake, nossas transmissões de rádio e TV se estendem em todas as direções em torno da Terra, a uma distância de aproximadamente 50 anos-luz. Por isso, os astrônomos do SETI usam radiotelescópios como este, em Arecibo, Porto Rico, para vasculhar a nossa galáxia com uma esperança. De que possíveis civilizações também já tenham dominado a tecnologia de rádio e TV. Até hoje, nada foi encontrado. Mas eles continuam tentando. Em 1974, o SETI usou o radiotelescópio porto-riquenho para enviar para o espaço uma transmissão que ficou conhecida como a mensagem de Arecibo. A mensagem continha caracteres que reproduziam, entre outras coisas, a figura humana, o DNA e o nosso sistema solar. A potência de transmissão foi de mais de 20 trilhões de watts. Um sinal tão forte que um radiotelescópio como o de Arecibo seria capaz de detectá-la em qualquer lugar da nossa galáxia. Mas até hoje, não tivemos resposta. Nem fomos visitados por extraterrestres. E por quê? O físico inglês Stephen Hawking escreveu certa vez que civilizações tendem a se autodestruir antes de atingir o grau de desenvolvimento tecnológico necessário para se fazer uma viagem interestelar. Nós mesmos mal somos capazes de viajar até a Lua. Mas já temos tecnologia suficiente para destruir o nosso planeta milhares de vezes. Por isso, a maior chance que temos de descobrir vida fora da Terra talvez esteja bem perto de nós. Mas nada de vida inteligente. E sim, micro-organismos. Pequenas bactérias. Como as que um dia foram as únicas habitantes do nosso mundo. Essa é a missão de uma ciência nova chamada astrobiologia. Na Universidade da Califórnia, em San Diego, me encontro com Jeffrey Bader. Astrobiólogo que está participando da construção de uma sonda que vai ser enviada a Marte em 2011. Ele diz que dois ingredientes são indispensáveis para a vida. Água e compostos orgânicos. Tudo indica que Marte já teve muita água, 4 bilhões de anos atrás. Mas até hoje, não conseguimos provar conclusivamente que já houve matéria orgânica por lá. No cofre do laboratório, ficam guardadas amostras de um meteorito que veio de Marte e caiu na Antártica. Análises indicam que possivelmente havia em Marte aminoácidos, substâncias essenciais para a vida. Mas não há prova de que um dia já houve qualquer forma de vida por lá. O outro lugar próximo que tem alguma chance de abrigar vida é a Europa, uma das muitas luas do planeta Júpiter. Sua superfície é coberta de gelo. E tudo indica que por baixo desse gelo existam oceanos de água líquida. E com água, é metade do caminho andado. Não deixa de ser intrigante pensar que no início do século XVII, quando Galileu se tornou o primeiro homem a apontar um telescópio para o céu, uma de suas primeiras descobertas foi justamente Europa. Quem diria? Logo da primeira vez que voltamos nossas lentes para o infinito do espaço, fomos encontrar um local capaz de dar origem à vida. Nessa viagem de quase 14 bilhões de anos, encontramos respostas para muitas perguntas. A expansão do universo, o nascimento das estrelas, do Sol, da Terra e de todos os planetas do Sistema Solar. Exploramos também o que a ciência tem a dizer sobre a origem da vida na Terra e talvez até em outros planetas. Aprendemos que é a nossa curiosidade que nos permite explorar o desconhecido, que é perguntando que podemos criar conhecimento. E aprendemos que somos poeira das estrelas, habitantes de um cosmo sempre em transformação. Tudo indica que a vida seja rara. É por isso que temos o dever de preservar o nosso planeta, a nossa casa nesse vasto universo. C asso. Música 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 Obrigado.